Cada 100 crianças que nasce, nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres manipulados, visitados pela escuridão, que distorce ainda no ventre. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, Pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Olhem para cá, escute. São tantos absurdos numa fala só, num vídeo só, que a gente vai tentar ponderar alguns aqui para trazer clareza. Hoje o desastre é que nós somos mais ou menos 220 milhões de brasileiros e 70 milhões de evangélicos. Ou seja, a média de dois brasileiros e meio, vamos colocar assim, para um evangélico. Então, se de fato fôssemos o povo de Deus, o Brasil estava muito abençoado e muito transformado. Então, a grande questão é que a igreja, ela é muito pentecostal, mas isso não é sinônimo dela ser verdadeiramente espiritual naquilo que Jesus chama de espiritualidade cristã, espiritualidade evangélica. Se Satanás está intervindo nos ventres das mulheres e as mulheres estão tendo filhos autistas por causa disso, por que pastores super espirituais como esse não enchem estádios para exorcizar os autistas e suas mães? É a primeira ponderação que eu faço. Se é espiritual, expulsa. Segunda questão a ponderar, como eu pontuei. Se é espiritual, por que super pastores como esse não vai lá e lota estádios para libertar os autistas dos espíritos malignos? E o mais interessante, que a pessoa não consegue se perceber, né? O autismo hoje é dividido em três níveis de suporte. Nível 1, nível 2 e nível 3. Ele mesmo falou que existem vários graus, vários níveis de autismo. Olha só, se é o diabo, o diabo intervém no ventre e lá o diabo decide numa reunião com os demônios. Vamos ver se esse aqui vai ser nível 1, nível 2 ou nível 3. É, é absurdo demais, gente. A fala do irmão, vou chamar de irmão, porque às vezes é um tropeço pontual, mas não é um cretino. É tão absurda que ele diz que o diabo acessa os ventres das mulheres vulneráveis. Eu sou casado, pai de quatro filhos, pastor. Então eu não sei o que é a graça, eu não sei o que é o mundo espiritual. Para piorar a reverenda, eu sou autista. Sou pai de uma criança autista. Eu não sou o sacerdote da minha esposa. Vivo por ela. Ela não é protegida por mim, pelo meu sacerdócio espiritual. Fui chamado por Jesus para ser pastor. Não sei mesmo o que é o mundo espiritual. Então, se eu concordar com a fala absurda do senhor, eu tenho que aceitar que tanto o meu filho, como minha esposa, como eu, sendo pastor, estou endemoniado, governado por demônios. Pastor, se retrate, se arrependa. Sua fala é absurda, é estúpida, é ignorante. O senhor não tem embasamento científico e bíblico nenhum para isso. Certa vez o senhor tratou com o meu coração. Sabe por que muitos de vocês oram pela cura das pessoas? Sejam enfermidades literais, físicas, ou neurodivergências como o autismo, porque o autismo não é uma doença. É uma maneira neural, existencial, de compreender a vida de maneira distinta. Aí o senhor tratou comigo. Sabe por que vocês oram? Por que vocês não querem se responsabilizar? Foi aí que nasceu o lema do nosso projeto, em prol de famílias autistas. A cura, que não existe, entre aspas, o autismo é a comunidade. O autista não está com defeito. É o mundo que tem que reconhecê-lo e inserir. Sabe por que vocês oram muito? Porque vocês não querem ser irmãos. Vocês não querem se responsabilizar. E às vezes orar para que Deus cuida o outro, na verdade, é falta de fé. É uma blasfêmia ao Senhor, orar pela cura do outro. É, pois é, eu fiquei perplexo, como você, quando percebi Deus falando ao meu coração. Como assim, orar pela cura do outro é falta de fé? Às vezes, tá? E na maioria das vezes. E eu fiquei perplexo, assim como vocês estão. E o Senhor também, ao mesmo tempo, ministrou a palavra ao meu coração. O Senhor é um filho que não quer pagar o tratamento do outro, nem ser o irmão do outro, em suas deficiências e habilidades. Perguntou, ele é cego, quem pecou ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Aí Jesus diz, nem ele nem seus pais. Mas para que se manifeste nele, o poder de Deus. Então a gente quer espiritualizar, porque a gente não quer se responsabilizar. Eu não satisfeito, falei, Senhor, ainda é pouca essa base bíblica. e o Senhor me levou a parábola do bom samaritano, nem o sacerdote nem o levita oraram ou pagaram o tratamento do rapaz, você lembra lá o evangelho de Lucas capítulo 10 da parábola do bom samaritano, o levita e o sacerdote que são as figuras centrais da religião judaica na época, a igreja da época, o gospel da época, vi um rapaz morto, espancado e morrendo na estrada e os dois falaram, não estou em horário para ir para a igreja, não vou cuidar dele, então nem orou pela cura e nem pagou o tratamento, aí passou o samaritano que é um mestiço, é meio pagão e meio judeu, meio israelita e aquele rapaz foi lá e pagou o tratamento, então a pergunta que o Senhor me fez, será que não é mais fácil orar para que Deus cure, porque você não quer se responsabilizar em cuidar do irmão, aí o Senhor me perguntou mais uma vez sobre aquele paralítico que quatro amigos desceram sobre o telhado, o que é mais fácil e mais difícil, eu curar um paralítico ou o paralítico ter quatro amigos que se responsabilizem por ele, agora entendeu que às vezes é falta de fé você orar para Deus resolver o problema do outro, porque você não quer ser a parte visível de Deus, você não quer ser o corpo de Cristo, resolvendo os problemas que é o que orou a Deus, porque a resposta de Deus espiritualmente ela sempre vai existir, mas Deus sempre materializa o pedido de uma oração através do seu corpo, através do seu povo, você vai pagar o tratamento, você vai cuidar de um autista, você vai amparar uma mãe, um pai, uma família neurodivergente, você vai apoiar um cego, você vai imitar Jó, Jó capítulo 29, cuidei dos pobres, dos órfãos, das viúvas, fui os olhos dos cegos, fui os pés dos aleijados, você vai assumir essas pessoas, você vai cuidar dessas pessoas, porque você é a parte visível do seu Deus, seu Deus está invisível, mas você é a parte visível do seu Deus, ou você vai ficar orando porque você não quer assumir responsabilidades, a cura do autismo é você, é a comunidade, é você cuidando do outro, é por essas e por outras que semana que vem, dia 27 agora de julho, a gente vai fazer um Day Use, um Hotel Fazenda, vamos reunir 150 autistas, vocês não estão ainda uniados, a gente está aqui como povo cristão, como povo evangélico, como povo de Jesus, para cuidar de vocês, cuidar dos seus pais, e na medida da nossa possibilidade, vem como nós podemos cooperar, então vamos reunir 150 autistas, que o dono do CLAT falou que não vai cobrar nada do autista, só vai comprar um acompanhante, 70 reais, então igreja, me ajude a ajudar, então a gente vai ter 150 autistas gratuitamente, mas a gente vai ter os seus acompanhantes, então toda a despesa que nós teremos, por volta de 10 mil reais, então está aqui a oportunidade de você revelar que é povo de Deus, vem com a gente aí! Obrigado!